Julião Cardoso na área e você já sabe, esse aqui é o seu novo canal de reaction no YouTube Brasil É o seu novo canal de reação Mano, muita gente pediu a reação desse vídeo do Duz, que o nome da música é Cusão O Duz, pra quem não sabe, tem o canal de reação também, que é o do caralho Que agora ele até mudou o nome do canal, é Eduardo Duz E eu até gostei da mudança de nome, viu Duz? Porque com o nome do caralho, ficava até difícil pegar um patrocínio, uma parada assim, né? Essa visão de marketing E agora o nome do canal dele é Eduardo Duz O link do vídeo original vai estar aqui embaixo E ele lançou o som dele lá, que muita gente pediu Então vamos lá, mano, é fone no ouvido pra gente ver esse som do Duz Do Eduardo Duz, Duz, enfim Muita gente pronuncia Duz, outros Duz, né? Então vamos lá, no final do vídeo eu falo mais, beleza? É fone no ouvido e... Minha TV tá ligada aqui? Tá, play Que grave é esse, mano? Ah, 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 e os manos vão dons steak Ah, 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 quero que os manos se poda Ah, ela quer entrar nos Sivick Eu ando a pé, então é ela que se foda Os manos acham aqui tão chique Quem fala pra caralho tá ligado, bebe porra Eu vivo e faço o acontecissem, vivem dependendo de sorte Eu vivo e vivo pra viver sem, vivem com medo da morte Cês tão enchendo as banheiras, né? Pra poder encher os bolsos Quero encher os meus pivete de esperança, mito esses merda eu nem ouço Engolindo o próprio ego pela bunda, tá parecendo vagabunda Só não esqueça que a fama te sobe, cuzão, do mesmo jeito que te afunda Cê não depende de ninguém, eu que não dependo de ninguém Subi vocês dentro cá, me deram nada, né? Eu nunca precisei E eu tô cansado, de virrar meu otário, que se acha pra caralho A mãe que lava as roupas e bota a comida dobrada, arrombado, nunca teve nem trabalho Tirando pau da boca antes de falar meu nome, tá ligado seu cuzão? Assuma tuas responsas igual homem, me respeita seu cuzão Livou seus amigos com o espaco, ligou o carro e vazou e deixou eles na mão, cuzão Depois correu aqui no meu portão, se cagando todo com esse cuzão, na mão, cuzão Caralho, tu me ajuda, irmão Caralho, tu me ajuda, irmão Eu não tenho atitude, eu tenho um milhão Caralho, tu, por favor, me ajuda, irmão Gosta essa ajuda que seja, não me pediu, cuzão E eu nunca te disse não Agora pega a porra do dicionário da vida Procura o que significa a palavra, irmão, cuzão Todo mundo erra Mas só os de verdade que resolve Engraçado que tu erra Com todos que você se envolve Engraçado sempre erra Mas nunca se resolve Pera, 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 pera Essa é a diferença entre moleque e homem Caralho, vivete Tem 12 mil pra fazer vídeo pra internet Mas não paga os 300 conto que a mina roubou de raiva porque você gozou no poquete Não basta dar mancada com todos os manos do jet Cê ainda dá mancada com as minas tomate É o famoso The Bad, não esquece Tu ainda deve cash Nós podia resolver igual macho Se tu não fosse tão capaço Vai lá dar indiretinha no Twitter palhaço Pra tuas fãzinha retardada te pagar um babaço Vai lá ler elas apoiando as suas merda Pra tu continuar cego Me alimento de amizade verdadeira Pau no cu Tu se alimenta de app Não nego Também errou Escrever isso foi um erro Mas já que meus acertos não me trazem atenção Hoje eu montei meu enterro Isso nem é uma disso É sujeira no trap Hoje é o dia que tuas fã me manda vídeo Rebolando no snap Exitado com essa treca Tô enjoado de vocês Tô enjoado dessa creche Onde o amiguinho vira e mexe faz merda Mas hoje nem tem lanche Então ninguém se mexe Eu Tô enjoado de vocês Eu tô cagando pra vocês Grande merda se o que eu fiz em seis anos Seis Faz em um mês Eu Tô enjoado de vocês E nesses seus papinhos de burguês Não dei certo pois dinheiro não me fez Eu Sempre tive sensatez Tô enjoado de vocês Procurando uma mina pra transar 014 Liga nós Interior tem nós Eu tenho likes Mas vou te fazer mostrar Caralho Tá aí mano Duz Né o Eduardo Duz Nome da música Cusão Caralho mano Que grave pesado mano Né velho Porra bicho Isso é louco velho Gravezão pesadão Instrumento O que destacou no instrumental aí Foi o grave né O grave é tão pesado Ele é tão presente ali Que É Foi o que marcou mesmo No instrumental aí Do Duz foi Foi esse grave O clipe apesar de ser um clipe Simples né Com a imagem escura e tal Tem os jogos de câmera legal Né Aquela entradinha ali Eu acho que é um drone também E tal Né mano Mas porra Com esse gravezão aí E a letra velho Que ele Tá fazendo um desabafo nessa letra Né mano É Ele até cita que isso aqui não é uma diz né Como a gente conhece aí no rap Isso não é uma diz Na verdade não é uma diz Eu acho que é um desabafo mesmo Entendeu Eu acho que o Duz Desabafou aqui velho É alguém que ele falou Diretamente pra alguém Ou pra algum Ou pra algum grupo de pessoas Não sei Mas enfim Foi um desabafo E isso tá Claro E evidente Que isso aí é um recado pra alguém né velho Não sei se futuramente ele vai falar Não sei se ele já falou enfim Mas ficou boa a letra Eu gostei Você sente na voz dele Entendeu A tonalidade da voz O desabafo Aqui eu peguei Não sei se eu lembro assim Por alto mano Por alto né Porque eu não parei o vídeo Pra analisar a letra de novo Eu falo que aqui É um canal de reação Eu não faço reação análise né Eu não paro o vídeo Analiso a letra e volto Eu faço uma análise pra mim Quando a música vai pra minha playlist Vai pro meu celular Aí que eu to escutando no meu dia a dia No carro No meu fone e tal Aí sim eu faço análise Mas aqui no vídeo é só a reação E o que me impactou aí Nessa música Na letra O que marcou ali do que eu ouvi Foi quando ele falou assim Vocês enchem as banheiras Pra encher o bolso Porra mano A gente ta vendo isso muito na internet né Enche a banheira de Nutella De chocolate De sorvete De cachaça Esses desafiozinhos bobos Que a gente vê aí na internet né Os caras enchem as banheirazinhas E vive ganhando dinheiro né E outra coisa que eu achei interessante Que ele falou Vocês ainda enchem os bolsos né Se eu não me engano ele falou isso Vocês enchem os bolsos Mas eu quero encher os moleques de conteúdo De informação É algo desse tipo É mais ou menos esse o sentido Porra foda pra caralho isso aí beleza? E ele ainda falou referente ali Vocês tem um milhão Chegam a milhões Acho que ele ta cutucando alguns youtubers aí Ou um youtuber Ou uma pessoa especial né Que porra não adianta nada Você tem um milhão de inscritos aí mano Mas porra foda-se mano entendeu? E bota a sua creche Ele ainda cita né Sua creche Pra ficar atrás de mim e tal Então a gente vê que É um lance de criança E outra coisa que ele falou Todo mundo erra Mas só os homens Ou só os adultos se resolvem Verdade mano Todo mundo erra Eu erro você erra Seu pai sua mãe né Os mais velhos Todo mundo erra Mas só quem é Os de verdade Os homens As mulheres Pessoas Eu falo pessoas de verdade É que resolvem Errar a gente erra Mas não são todos que resolvem Seus erros não Fica essa dica aí também Pra nós do Duz Com a música Cusão Beleza? O link original da música Ta aqui embaixo Na descrição do vídeo O canal do Eduardo Duz Foda pra caralho o canal Sou inscrito E acompanho ele Mano som pesadíssimo Gostei Então mano Você já sabe né Aqui é seu novo canal de Reação Eu não faço análise Tem muita gente Julião você fez a análise Errado Você falou isso Estuda mais Eu analiso a música Como eu disse depois Quando ela vai pra minha playlist Tá bom? Então se inscreva no canal Compartilha Dá o like Deixa aqui embaixo seu comentário Sua dica, sugestão Ou sua crítica Construtiva também Que são muito bem vindas Beleza? Valeu um abraço Tamo junto É nóis!